Estou trazendo aqui essa novidade para vocês É um repetidor de sinal Pixlink 2800M É um mini router Wi-Fi Usado para você aumentar o sinal à distância Se você tem um roteador na sua sala E aí você quer receber o sinal forte lá na sua cobertura Digamos, é a diferença de um andar E o sinal às vezes chega fraco lá em cima Você pode colocar esse roteador Em um lugar estratégico Ou esse repetidor, desculpa Em um lugar estratégico para pegar um sinal mais forte Lá na sua cobertura Ou no seu quarto O lugar onde você quer que a internet fique mais forte Esse aparelho Ele tem essa tomada aqui atrás Que ele fica na energia E eu vou colocar ele ali na tomada E depois eu vou passar aqui para o computador Para ensinar como é que faz a configuração dele Eu já coloquei ele aqui na tomada E ele vai acender essas duas luzinhas aqui Já começou a piscar Porque ele está já colocando o sinal em aberto aqui Pronto galera Agora eu estou voltando aqui para mostrar como é no computador A configuração desse repetidor Ele vem aqui Deixa eu focar Vou procurar aqui Wireless N Eu vou dar um conectar Observe que ele vai conectar aqui Porque o aparelho está em aberto Vai aparecer essa tela aqui Eu vou fechar Aí Ele vai ficar dessa forma aí Uma exclamação Então aí agora eu vou abrir o navegador O IP desse aparelho É 192 192 162.168.9.254 Não abriu Então possivelmente Não é Esse IP aqui do aparelho Então para descobrir Eu vou aqui embaixo Vou clicar aqui Vou aqui clicar nessa Barra aqui de De pesquisa CMD Vai carregar aqui o prompt Do CMD Deixa eu focar Deixa eu focar aqui IP Config Dá um enter E aí ele vai aparecer aqui pessoal Ó 192.168.1.254 É a Gateway padrão Então agora eu vou voltar aqui em cima E vou digitar 192.168.1.254 Abriu aqui galera 192.168.1.254 O E-Less N300 Ele vai aparecer aqui A linguagem Perguntando a linguagem Eu clico aqui Boto em português Mudou a linguagem para português Submeter E ele vai abrir Aqui a parte da configuração Eu vou diretamente Nessa última Nessa 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 Quadra aqui do meio Aqui a Wizard Em Wizard Eu vou escolher Essa opção aqui Modo repetidor sem fio Próximo Ele vai procurar as redes Que estão aqui Perto do repetidor Eu vou Vou acionar aqui a minha Vou procurar a minha rede Que é essa aqui Oi332A4 Essa aqui E aí eu vou clicar Aqui do lado Selecionar Aí embaixo ele vai aparecer Aqui ó Essa opção aqui Eu vou clicar aqui do lado Desmarcar essa opção Que tem aqui Repetidor SSD E vou botar um Um novo nome Repetidor Zero Dois E aqui embaixo Eu vou colocar A senha Igual a senha Do meu roteador Principal E eu vou colocar aqui embaixo A mesma senha Aí vai Ele vai carregar Essa porcentagem aí Até chegar em 100 Quando ele chegar em 100 Vai estar pronto Para uso já Como foi feita a mudança Agora Você colocou um nome na rede Aí você vai agora aqui Novamente Naquela mesma Aquela mesma Ferramenta aqui De achar as redes No seu computador Ou no seu notebook E vai procurar E vai procurar Aquilo que eu fui criado Repetidor 2 Vai clicar nessa opção Do repetidor 2 Conectar E aí ele vai pedir a senha Obtendo informações Pronto Ele vai perguntar a senha Você vai digitar a senha Depois de ter digitado a senha Você vai dar um ok Conectando o repetidor 2 Pronto Está com acesso A internet O repetidor 2 Que esse sinal aqui Está vindo do seu roteador Principal Na sua casa E aí Esse repetidor Você pode botar Em qualquer lugar Da sua casa Que você possa Reproduzir o sinal Do seu roteador Normal Do principal Da sua casa Para um outro cômodo Da sua casa Ou na sua cobertura Em um lugar Que você possa Ficar com o sinal Mais forte Ele vai aparecer Essa opção aqui Você pode botar Rede doméstica Ou então Você pode dar Um fechar aqui Vamos abrir aqui Uma aba nova E testar aqui Vou clicar aqui No youtube Para ver se vai abrir Normalmente aqui Olha aí Abriu o youtube Normalmente pessoal Vídeo rápido E fácil Para vocês Instalarem Esse repetidor Esse mini repetidor Para aumentar O sinal do wi-fi Na sua casa Espero ter ajudado A vocês aí Obrigado Por terem ficado Até o final Do vídeo E valeu E valeu